O Desativador não está mais sob a sua guarda. Meu... Meu... Vai cara o confin em você, bro. O Desativador foi recuperado. Você blockou o Desativador. Aliados neutralizados. Mano. Mano, eu não senti quem nem tem a culpa, mano. Poxa, o cara, ele ficava defuso por seis segundos. É, sai pra meter a cara pra olhar o cofre. Cara, ele tava com medo da C4. Mano, é o Doc. Sai dentro, por favor. Não, não vou fazer mais uma coisa. É o Doc, é o Doc. É o pesadelo do Santoshi. Ai meu Deus, por que todo mundo veste com o Doc? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.